Só Deus sabe as tuas lágrimas Ele vai enxugar e tu irás cantar Só Deus sabe as tuas lutas As tuas dores, mas tu vencerás Hoje tu terás vitórias Deus mandou te entregar O anjo te entrega a glória Sorria e pare de chorar Só Deus sabe as tuas lágrimas Como tu choras aos pés da cruz Só Deus sabe os teus problemas Ele resolve Ele é Jesus Não fiques desesperado Deus ouviu tua oração O Senhor te entrega Agora alegra o teu coração Muitas vezes O servo do Senhor Passa por lutas, por tribulações E as pessoas que estão ao lado A igreja muitas vezes não percebe As lágrimas que estão sendo derramadas No oculto dos quartos Mas eu quero dizer pra você Nesta noite, meu irmão Deus está vendo a sua luta Deus está vendo as suas batalhas O Senhor é aquele que pode declarar A sua palavra de vida De vitória Então creia Creia e celebre já A tua vitória Em nome de Jesus Aleluia, Senhor Não fiques desesperado Deus ouviu tua oração O Senhor te entrega agora Só alegra o teu coração Amém